Bom, estamos aqui no bairro Altos da Serra. Diego, o que é isso aí? Isso aqui é um pedaço de asfalto. Asfalto foi feito já na gestão Emanuel Pinheiro. Ainda vou chamar para o morador para vir aqui verificar esse absurdo que está acontecendo aqui nessa rua, com o asfalto literalmente sendo tirado com a mão. Bom, como que é seu nome? Jossimiro. Jossimiro que chamou a gente aqui. Jossimiro, está desse jeito faz quanto tempo? Ah, tem muito tempo já. Tem em torno de dois anos. Dois anos? Dois anos. Então esse asfalto novo, logo que fez já começou a dar problema? Já começou a dar problema. E aí, o senhor já reclamou? Já reclamou em outros lugares? Fiz reclamação com a Secretaria, com a própria construtora que vieram fazer o serviço aqui e nada. Não teve resposta. Felipe, uma questão que fica na dúvida. Então quer dizer que o cidadão vai ter que pagar imposto de novo para arrumar isso aqui? Vai ter que pagar de novo para fazer isso? Isso aqui não é de graça. Isso aqui foi pago. Pago pelo contribuinte, pelo valor recadado no seu IPTU. Então aqui deve ser refeito esse serviço. Porque imposto não é favor. Imposto é uma contrapartida para executar um serviço. Então tem que ser bem feito. Bom, a gente está aqui no Alto da Serra 2. A estrada está se acabando. Só uns pedaços estão asfaltados. E tem mais de cinco anos que esse pessoal está esperando o asfalto chegar. Aqui falta meio fio. Falta drenagem. Muitas partes dos asfaltos estão rachando. E falo mais. Do outro lado aqui está faltando asfalto, propriamente dito. Fizeram asfalto aqui. Fizeram asfalto a aproximadamente 100 metros daqui. E ficou um trecho sem asfalto. Absurdo, absurdo, absurdo. Aceitado. Posta. Aqui é de passar raiva. Quis deixar a gente nervoso. Porque é o asfalto que já foi gasto com dinheiro público e está desmanchando. Está parecendo o couro de jacaré todo quebrado. Sem contar que metade da rua está asfaltada. Mostra o resto. Está faltando asfalto. Bom, pessoal, aqui no Altos da Serra 2, mais uma obra politiqueira, né? Faz só metade perto da época da eleição e depois some. É, porque nós não podemos mais admitir esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Até quando o cidadão vai ser usado por políticos que só querem voto? Só querem tirar proveito na urna, mas não querem entregar obra de verdade? Olha isso daqui. Pessoal, aqui está parecendo picolé mini saia. Metade com asfalto, metade sem asfalto. Uma obra politiqueira, a gente não pode deixar o dinheiro do contribuinte, do seu IPTU, ter uma obra desse jeito, sem qualidade. E agora que o asfalto está se acabando, Diego, quem vai pagar para fazer tudo de novo? É isso aí. Eu aposto que ano que vem vai aparecer político para falar que resolve essa obra, para ganhar o voto do bom povo do Altos da Serra 2. O prefeito falou, assim que ele entrou na prefeitura, de que ia arrancar todo esse asfalto velho e fazer de novo. E essa ponte está jogada no chão. Essa ponte que liga o Altos da Serra 2 com o bairro Planalto. Inclusive, várias crianças estão esperando essa ponte para ir para a escola e para a creche. Será que o prefeito vai aguardar chegar o ano eleitoral para ele fazer essa ponte? Já são mais de cinco meses sem ela. E a promessa, desde o momento que ela caiu, existe para que seja feita uma nova ponte. Meu nome é Ailton BH. Encontrei a presença desses nobres aqui, já olhando a situação que a gente se encontra aqui nesse Altos da Serra 2, que já passa um tempo. Na última enchente forte, levou essa ponte aqui. Isso aqui é a única passagem para as crianças que estudam no 12 de outubro, no Celino Rennes, inclusive. Eu tenho uma gravação das crianças passando aqui dentro da água. Dentro do esgoto? Dentro do esgoto. Passou até no TV Comunidade, quando eu fiz a divulgação da necessidade. Mas as crianças ainda se arriscam a passar por aqui? Amigo, se você olhar aqui, você vai ver uma pinguelinha aqui, ó. No dia de chuva, não tem condições. Mas quando a água sobe, mas as crianças passam aqui. Vem aqui às cinco horas da tarde que você vai deparar com uma situação bem feia. Que trabalhadores e crianças vindo da escola. É uma situação, sabe? E o prefeito prometeu arrumar isso aqui? Olha, eu tive uma reunião com o secretário, o secretário afirmou que começaria em quatro meses, já passaram cinco e até agora não. E agora é período de chuva e a chance é menor, né? Eu, sabe, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Porque a necessidade nossa aqui é grande, cara. É muito, a situação da gente, aqui ó, quem mora aqui, que vai ali, ele tem que andar mais de dois quilômetros para chegar ali, ó, na escola. Na escola. As crianças, aqui, aqui é o local, a via principal do Alto da Serra para ir, acesso ao centro. Pelo contrário. É uma área clínica também. É, pelo contrário, nós temos que ir lá no CPA 3 para voltar aqui. Quem vai ir na policlínica aqui, que era rápido, não, tem que ir lá no Terminal 3 e voltar para ir na policlínica. Essa ponte aqui faz muita falta para a nossa comunidade. Tem. Temos que retomar essa outra. É isso aí, chega de fazer política só em período eleitoral. Chega de propaganda. Você está mentindo muito, falando bastante e trabalhando pouco. Vamos trabalhar, prefeito. Pra cima. Dizem por aí, que o palidote cabia muito mais. Dizem por aí, que o povo já não aguenta mais. E dizem por aí, que gente morre porque ele roubou demais. Vai mentindo, prometendo, enganando a multidão. Tudo isso paga a pagana da corrupção. Vai mentindo, prometendo, enganando a multidão. Tudo isso paga a pagana da corrupção. Vai mentindo, prometendo, enganando a multidão. Tudo isso paga a pagana da corrupção.